E aí galera, quem tá falando aqui é Rodrigo Santana Carioca e hoje vou fazer análise de uso do fone Redmi AirDots Eu usei esse fone durante 6 meses, então chegou a hora certa de falar desses pequenos fones Primeira coisa que eu vou falar é sobre a bateria Galera, a bateria foi uma coisa que chamou a atenção na época pra comprar Porque todo fone Bluetooth que eu tinha não durava nada Então assim, pô, vou comprar esse fone e ver qual é E realmente, o fabricante diz que dura 4 horas de autonomia no fone, mais 3 cargas no case O case carrega a bateria E na verdade ele durou até mais, galera Eu usei mais de uma semana e mais de 2 horas por dia e a carga foi suficiente Então ponto positivo pra bateria do Redmi AirDots O pareamento desse fone é excelente, muito rápido Pareou a primeira vez, é só tirar do case depois Tira um, pareia, tira o outro, pareia também Só que se você tiver um amigo ou então alguém em casa com o mesmo fone Se vocês tirarem os dois ao mesmo tempo do case O que vai acontecer? Me costuma misturar os fones Tipo assim, a música dele sai no seu e vice-versa Isso foi um vacilo que eu achei Mas nada que vai atrapalhar a minha alegria com esse fone A qualidade de áudio desse fone é bem modesta Então, ele tem graves razoáveis, médios excelentes Agudos, infelizmente fica devendo Você não consegue escutar, por exemplo, um prato de bateria Alguma coisa assim, você não consegue escutar E volume bom Você consegue colocar na rua, escutar de boa Pode tal barulho que for É muito legal O isolamento desse fone é excelente Você colocou no ouvido, você já tampa 50% do som do externo Então beleza, tá no metrô, alguma coisa assim Você escuta perfeitamente Só que isso tem um problema Como o isolamento dele é muito bom Eu não aconselho esse fone pra você usar ali na rua Por exemplo, pra fazer corrida, caminhada Pedalar Porque assim, você não escuta nada Isso vai influenciar Pode acabar tendo um acidente Porque ele não tem a função Igual o da Apple, por exemplo Você não tem aquela função transparência Ou habilitar ruído externo, não Então assim, não aconselho Isso aqui pra atividades na rua A respeito de conforto Esse fone aqui, na minha opinião É um dos mais confortáveis que eu já usei até hoje Ele é muito leve Um encaixe bem bacana Vem com três tamanhos de borracha diferentes Pra você poder escolher De acordo com o seu ouvido Não cai Você pode pular, correr Que ele não vai cair da sua orelha Muito legal Então, ponto super positivo Pra o conforto do Xiaomi Agora, a pior coisa que tem nesses fones São os microfones, infelizmente Pra você usar isso aqui Você tem que pegar um fone Deixar na orelha E outro perto da boca Eu testei, inclusive, com a minha namorada Aproveitando uma série Beijão, te amo muito Valeu pela dica aí Que ela sempre reclamava que tava ruim e tal E eu fui testando com ela Eu vi que só assim dá pra falar Só que no dia a dia Eu nem uso isso aqui pra fazer chamada Mas eu acho muito ruim O case dele é muito bom Muito resistente Como eu falei A bateria carrega três vezes O fone A carga que tem aqui dentro Só que é o seguinte Quando cai no chão Por exemplo, se tiver na rua Deixar ele cair Pode escapulir um fone desse aqui no chão E você perder Porque ele sempre que cai Ele joga pra fora os fones Então, vale a pena ou não Comprar o Redmi AirDots? Claro que vale, galera Fone de R$150 Um fone super confortável Som razoável Bateria excelente Então assim Na minha opinião Vale e muito, galera Pode comprar o Redmi AirDots Sem medo Tá testado e aprovado Galera, mais uma vez Se inscreva no canal Dê seu like Tamo junto nessa Até o próximo review